Marcelo Matos Tudo que eu fiz só dá você O meu pensamento sobe em você E eu não vivo mais sem você Ó meu bebê, ó meu bebê Eu me enganei a não se apegar Falei que era só um lance por me apaixonar Bebê, deixa eu te amar Bebê, deixa eu te amar Apaixonar seu coração Desde o começo eu falei pra você não se apaixonar Porque nós era só um lance e nada de se apegar Mas de repente tudo foi mudando Eu comecei a gostar de você Mas quem diria quem não queria hoje tem medo de perder Mas quem diria quem não queria hoje tem medo de perder Tudo que eu fiz só dá você O meu pensamento sobe em você E eu não vivo mais sem você Ó meu bebê, ó meu bebê Eu me enganei a não se apegar Falei que era só um lance por me apaixonar Bebê, deixa eu te amar Bebê, deixa eu te amar Bebê, deixa eu te amar É pra tocar seu coração E esse teu amor falso Enganou o meu coração O meu amor verdadeiro Você não deu valor, não E eu estava perdido Eu fui iludido por esse teu amor Eu me doei de verdade Com sinceridade Mas você me deixou Nunca mais quero ouvir falar seu nome Nunca mais quero saber de você O seu coração é duro feito pedra Eu te amei, mas você não quis saber Você me machucou Não teve a noção do que me fez Mas quando cai a ficha Vai lembrar O quanto eu te amei Esse teu amor falso Tu enganou o meu coração O meu amor verdadeiro Você não deu valor, não E eu estava perdido Eu fui iludido por esse teu amor Eu me doei de verdade Com sinceridade Mas você me deixou Nunca mais quero ouvir falar seu nome Nunca mais quero saber de você O seu coração é duro feito pedra Eu te amei, mas você não quis saber Você me machucou Não teve a noção do que me fez Mas quando cai a ficha Vai lembrar Mas quando cai a ficha Vai lembrar O quanto eu te amei O quanto eu te amei Estou largada Estou largada aqui na porta desse bar Ligando e implorando pra ela voltar Será que ela vai me atender? Não tô aguentando aqui sem você Estou aqui pensando nela Estou aqui pensando nela O coração partido Depois que ela foi embora Nada faz sentido A vida pra mim já não tem valor Sem você amor E quando eu lembro dela Aí eu bebo Eu bebo Sem ela aqui Partinho de mim Eu bebo Aí eu bebo Eu bebo Se ela não voltar Desse litrão eu não beijo Estou largada aqui na porta desse bar Ligando e implorando pra ela voltar Será que ela vai me atender? Não tô aguentando aqui sem você Estou aqui pensando nela O coração partido Depois que ela foi embora Nada faz sentido A vida pra mim já não tem valor Sem você amor E quando eu lembro dela Aí eu bebo Eu bebo Sem ela aqui Partinho de mim Eu bebo Ai eu bebo Eu bebo Se ela não voltar Desse litrão eu não beijo Eu bebo Eu bebo Eu bebo Se ela não voltar Desse litrão eu não beijo Eu bebo Eu bebo Eu bebo Eu bebo Eu bebo Eu bebo Mas o que já deu Já deu Eu bebo 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 Mas você vai se arrepender Eu não vou mais atrás de você Se quer assim, assim será Foi você quem quis terminar Acabou Acabou, mas com o tempo eu vou superar Ainda te amo, eu não vou negar Meu erro vai se entregar Eu me apaixonei pela pessoa errada Eu sei que você não quer mais conversar Mas senta aqui um pouco, quero te falar Que o amor igual ao meu você nunca mais vai ter Mas nem tudo sai como a gente quer Sabe pensar que não vai ser mais minha mulher Eu vou sofrer, mas antes de sair eu vou dizer E eu vou, mas você vai se arrepender Eu não vou mais atrás de você Se quer assim, assim será Não foi você quem quis terminar Acabou, mas com o tempo eu vou superar Ainda te amo, eu não vou negar Meu erro vai se entregar Eu me apaixonei pela pessoa errada Marcelo Matos Se foi o destino, não sei Não só sei que me apaixonei Por aquela morena linda O teu jeito me fascina Me encantei no seu olhar No teu jeito de falar Não gosto de sentir teu cheiro E do gosto dos seus beijos Do beijo golou Um abraço encaixou A química bateu entre você e eu Oh minha metade Minha felicidade Te amo de verdade Te amo de verdade Meu presente de Deus Meu presente de Deus Se foi o destino, não sei Não só sei que me apaixonei Por aquela morena linda Por aquela morena linda Por aquela morena linda O teu jeito me fascina Me encantei no seu olhar No teu jeito de falar Não gosto de sentir teu cheiro E do gosto dos seus beijos O beijo golou Um abraço encaixou O beijo colou Um abraço encaixou A química bateu Entre você e eu Oh minha metade Minha felicidade Te amo de verdade Meu presente de Deus Meu presente de Deus Meu presente de Deus Marcelo Matos Eu vou ser curto e direto Eu vou falar tudo o que eu sinto por você Só você que me faz bem Só você que tem Um jeito que me faz enlouquecer de amor Quero viver sempre a seu lado E com você quero casar Vamos construir o nosso plano A nossa família Desai abençoar o nosso lado Não importa se a casa for pequena O que importa Eu e você Não importa se o dinheiro for pouco O que importa Eu e você O que importa é eu e você Você e eu E só nós dois O resto a gente conquista Depois Eu vou ser curto e direto Eu vou falar tudo o que eu sinto por você Só você que me faz bem Só você que tem Um jeito que me faz enlouquecer de amor Quero viver sempre a seu lado E com você quero casar Vamos construir o nosso plano Vamos construir o nosso plano A nossa família Deus vai abençoar o nosso lado Não importa se a casa for pequena O que importa Eu e você Não importa se o dinheiro for pouco O que importa Eu e você O que importa é eu e você Você e eu Só nós dois O resto a gente conquista Depois Depois Eu e você O que importa é eu e você É pra tocar seu coração Para de mentir pra mim, ficar dizendo assim que nunca mais me quer Eu sei que ainda me ama e que tem saudade de ser minha mulher Para de dizer pros outros que tudo acabou, que nós não tem mais nada Que quando bate a saudade vive me ligando em plena madrugada Por que não admite logo e vem correndo pros meus braços Sei que você não me esqueceu, que seu amor é meu e quero ficar do meu lado Seu orgulho aqui não tá deixando, que não tá deixando ser o fato que me ama Sei que tá louca pra me ter e eu quero você, vamos acender essa chama Amor, amor Vamos fazer tudo nascer, tudo Eu quero ter você por perto Sei que você sempre me amou Vou te amou Não vamos jogar tudo fora Sei que pensei em toda hora Então não diz que acabou Vou te amou Por que não admite logo e vem correndo pros meus braços Sei que você não me esqueceu, que seu amor é meu e quero ficar do meu lado Seu orgulho aqui não tá deixando, que não tá deixando ser o fato que me ama Sei que tá louca pra me ter e eu quero você, vamos acender essa chama Vou te amou Vamos fazer tudo nascer, tudo Eu quero ter você por perto Sei que você sempre me amou Vou te amou Não vamos jogar tudo fora Sei que pensei em toda hora Então não diz que acabou Vou te amou Vamos fazer tudo Vamos fazer tudo nascer, tudo Vamos fazer tudo nascer, tudo Eu quero ter você por perto Sei que você sempre me amou Vou te amou Não vamos jogar tudo fora Sei que pensei em toda hora Então não diz que acabou Vou te amou Vou te amou Vou te amou Eu não sei por que você fica perdendo o seu tempo todo dia Com esse cara rir, deixa eu te dizer Sou eu que faço gostoso e te deixo maluquinha E você é pé difícil E você vai ter que escolher com quem vai querer ficar Se não se decidir Vou ligar pra ele e vão falar Eu vou falar pra ele que a gente se pegou E na minha linguinha você se ama Ou me liga todo dia dizendo que gostou Quer repetir de novo dois dá pra fazer amor Eu vou falar pra ele que a gente se pegou E na minha linguinha você se ama Ou me liga todo dia dizendo que gostou Quer repetir de novo dois dá pra fazer amor Chama no piso Eu não sei por que você fica perdendo o seu tempo todo dia Com esse cara rir, deixa eu te dizer Deixa eu te dizer Sou eu que faço gostoso e te deixo maluquinha E você é pé difícil E você vai ter que escolher com quem vai querer ficar Se não se decidir Se não se decidir Vou ligar pra ele e vão falar Eu vou falar pra ele que a gente se pegou E na minha linguinha você se ama Ou me liga todo dia dizendo que gostou Quer repetir de novo dois dá pra fazer amor Eu vou falar pra ele que a gente se pegou E na minha linguinha você se ama Ou me liga todo dia dizendo que gostou Quer repetir de novo dois dá pra fazer amor Eu vou falar pra ele que a gente se pegou E na minha linguinha você se ama Ou me liga todo dia dizendo que gostou Quer repetir de novo dois dá pra fazer amor Música Você fala que superou, mas não pode me ver, né? E já quer voltar, eu sei que você sente amor Eu vejo nos seus olhos, né? Que você quer me amar Pra apaixonar os corações Pode ser uma luz Já faz algum tempo que a gente não tá junto Que acabam nossa relação Mas quando a gente ama, a gente nunca esquece O amor fica no coração O amor fala mais alto Sei que você me ama e quer ficar do meu lado Você fala que superou, mas não pode me ver, né? E já quer voltar, eu sei que você sente amor Eu vejo nos seus olhos, né? Que você quer me amar Você fala que superou, mas não pode me ver, né? E já quer voltar, eu sei que você sente amor Eu vejo nos seus olhos, né? Que você quer me amar Já faz algum tempo que a gente não tá junto Que acabam nossa relação Mas quando a gente ama, a gente nunca esquece O amor fica no coração, né? E já quer voltar, eu sei que você sente amor Eu vejo nos seus olhos, né? Que você quer me amar Você fala que superou, mas não pode me ver, né? E já quer voltar, eu sei que você sente amor Eu vejo nos seus olhos, né? Que você quer me amar E já quer voltar, eu sei que você sente amor Eu vejo nos seus olhos, né? Tem piseiro eu vou Menina da cidade do interior Tu quer piseiro eu vou Tem piseiro eu vou Menina da cidade do interior É na pegada do vaqueiro Cheguei na capital Uma festa de playboyzinho Todos zombavam em mim Com meus trajes de vaqueiro O meu carro O meu carro é meu cavalo Meu celular, meu berrante Meu cartão, um anel de brilhante Uma joia rara que nasceu no meu ferreiro Tem piseiro eu vou 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 Cheguei na capital Cheguei na capital Uma festa de playboyzinho Todos zombavam em mim Com meus trajes de vaqueiro Meu carro é meu cavalo Meu celular, meu berrante Um cartão, um anel de brilhante Uma joia rara que nasceu no meu ferreiro Tem piseiro eu vou Tem piseiro eu vou Menina da cidade do interior Não quer piseiro eu vou Tem piseiro eu vou Menina da cidade do interior Tem piseiro eu vou Menina da cidade do interior Tu quer piseiro eu vou Tem piseiro eu vou, menina da cidade do império É na pregada do vaqueiro Bora meu parceiro, caô é vaqueiro Esse é o horário Você que bastou e não valorizou Agora é só lamento, que pena que acabou Se você tá pensando que eu vou correr atrás Você tá enganada, eu não te quero mais E quando cair a ficha, que você me perdeu Vai bater a saudade, aí vai perceber que eu não sei mais ser Vai ligar, vai chorar, vai pedir pra voltar Vai ligar, vai chorar, vai pedir pra voltar Mas eu não vou voltar Eu te falei pra não vacilar Mas eu não vou voltar Agora segue sua vida Mas eu não vou voltar Eu te falei pra não vacilar Mas eu não vou voltar Pode chorar, mas eu não vou voltar Você que bastou e não valorizou Agora é só lamento, que pena que acabou Se você tá pensando que eu vou correr atrás Você tá enganada, eu não te quero mais Se quando cair a ficha Que você me perdeu Vai bater a saudade Aí vai perceber que eu não sou mais ser Vai ligar, vai chorar, vai pedir pra voltar Vai ligar, vai chorar, vai pedir pra voltar Mas eu não vou voltar Eu te falei pra não vacilar Eu te falei pra não vacilar Mas eu não vou voltar Agora segue sua vida Mas eu não vou voltar Eu te falei pra não vacilar Mas eu não vou voltar Pode chorar, mas eu não vou voltar Mas eu não vou voltar Mas eu não vou voltar Eu te falei pra não vacilar 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 Mas eu não vou voltar Você me desprezou Você me explodou Eu sofri demais E hoje eu superei Lembrar daquele amor Que um dia eu chorei E tudo um dia passa Hoje já passou Vem a voltar por cima Eu vou com outro amor Você só esqueceu O que valeu foi Pra querer olhar pra trás Pra saber como é que foi Eu não vou mais me magoar Também não vou me apaixonar Eu vou voar livre assim Um dia encontro alguém pra mim Eu não vou mais me magoar Também não vou me apaixonar Eu vou voar livre assim Um dia encontro alguém pra mim Eu te amei demais Você não deu valor Você me desprezou Você me retombou Eu sofri demais E hoje eu superei Lembrar daquele amor Que um dia eu chorei E tudo um dia passa Hoje já passou Eu tenho a voltar por cima Eu tô com outro amor Você só esqueceu O que valeu foi Só quero olhar pra trás Pra saber como é que foi Eu não vou mais me magoar Também não vou me apaixonar Eu vou voar livre assim Um dia encontro alguém pra mim Eu não vou mais me magoar Também não vou me apaixonar Eu vou voar livre assim Um dia encontro alguém pra mim Eu vou voar livre assim Um dia encontro alguém pra mim Um dia encontro alguém pra mim Chegou novo macinto que é fácil de aprender Presta atenção eu vou ensinar você Joga a mão pra cima Requebra a cintura e olha o parzinho do Tik Tok Que já viu a mania Chegou novo macinto que é fácil de aprender Presta atenção eu vou ensinar você Joga a mão pra cima Requebra a cintura e olha o parzinho do Tik Tok Que já viu a mania O joga a mão pra cima Requebra a cintura e olha o parzinho do Tik Tok Que já viu a mania O joga a mão pra cima Requebra a cintura e olha o parzinho do Tik Tok Que já viu a mania Requebra a cintura e olha o parzinho do Tik Tok Que já viu o parzinho do Tik Tok Que já viu o parzinho do Tik Tok Que já viu o parzinho do Tik Tok Olha chegou novo macinto que é fácil de aprender Presta atenção eu vou ensinar você Joga a mão pra cima Requebra a cintura e olha o parzinho do Tik Tok Que já viu a mania Chegou novo macinto que é fácil de aprender Presta atenção eu vou ensinar você Joga a mão pra cima Requebra a cintura e olha o parzinho do Tik Tok Que já viu o parzinho do Tik Tok Que já viu a mania Joga a mão pra cima Requebra a cintura e olha o parzinho do Tik Tok Já viu a mania Joga a mão pra cima, quebra a cinturinha Olha o passe no tic-tac, tá? Eu disse chama, chama, chama no possinho do véi Chama, chama, chama no possinho do véi Chama, chama, chama no possinho do véi Todo mundo tá fazendo, olha o possinho do véi É como eu costumo dizer, mais ou menos assim ó Vai Chama, chama no possinho do véi Mas eu vou pra cima, não só Eu disse chama, chama, chama no possinho do véi Chama, chama, chama no possinho do véi Chama, chama, chama no possinho do véi Todo mundo tá fazendo, olha o possinho do véi Chama, chama, chama no possinho do véi Chama, chama, chama no possinho do véi Chama, chama, chama no possinho do véi Todo mundo tá fazendo, olha o possinho do véi Quando ele chega, a galera já comenta Esse velho não aguenta quando o piseiro tocar Mas quando solta o piseiro no paredão, faz poeira Subir do chão e o povo começa a olhar Quando ele chega, a galera já comenta Esse velho não aguenta quando o piseiro tocar Mas quando solta o piseiro no paredão Faz poeira, subindo o chão e o povo começa a olhar Chama, chama, chama no passinho do véio Chama, chama, chama no passinho do véio Onde o mundo tá fazendo, olha o passinho do véio Quem é, quem é, quem é, quem é? Mas eu mato só Vê nesse chama, chama, chama no passinho do véi Chama, chama, chama no passinho do véi Chama, chama, chama no passinho do véi Todo mundo tá fazendo, olha o passinho do véi Chama, chama, chama no passinho do véi Chama, chama, chama no passinho do véi Chama, chama, chama no passinho do véi Todo mundo tá fazendo, olha o passinho do véi Quando ele chega a galera já comenta Esse velho não aguenta quando fizeram tocar Mas quando solta o piseiro no paredão faz poeira Subindo o chão e o povo começa a olhar Quando ele chega a galera já comenta Esse velho não aguenta quando fizeram tocar Mas quando solta o piseiro no paredão Vai coelho subir no chão e o povo começa a olhar Chama, chama, chama no passinho do véio Chama, chama, chama no passinho do véio Todo mundo tá fazendo, olha o passinho do véio Chama, chama, chama no passinho do véio Todo mundo tá fazendo, olha o passinho do véio Tchau, tchau